Salve, salve rapaziada, beleza? Rapaziada, no vídeo de hoje vou falar pra vocês o motivo por que o criatório parou Sim, infelizmente tem uma paradinha, aproveitei aqui ó, já dei uma mão de cal Ainda vou terminar de pintar, tudo certinho e tal, mas pra você ver aqui ó Tá ficando branquinho aqui ó, mas só que a gente pode ganhar uma ou duas mãos de cal Ou de cal ou de tinta, aí eu vou ver direitinho, mas queria falar o porquê que o criatório parou Pode ver aqui ó, que eu ainda não fiz o piso, tá do mesmo jeito Bom rapaziada, pra quem tá me perguntando por que parou o criatório Infelizmente, meu tio, veio trabalhar, terminou de rebocar essa parte aqui toninha ó, da frente Fez tudinho aqui ó, essa frente aqui ó Aí o que que acontece, quando ele ia voltando pra casa, infelizmente uma moto bateu nele Ele ia de bicicleta e tal, ia passando a moto, não sei se tava com farol ou sem farol Eu sei que bateu nele Aí o que que acontece, teve um corte na perna, que pegou 20 pontos Aí tá esperando o sarada, fechar o corte, pra poder enfim, continuar no criatório Aí muita gente vai falar, ah por que você não chama outro, não sei o que Não rapaziada, não vou chamar outro porque o meu tio iniciou e ele me ajudou muito Ou seja, se eu chamar outro, vai ser falta de ética da minha parte, entendeu Porque na minha casa ali ó, quando eu fiz, porque não dá pra ficar do sol Mas quando eu fiz minha casa, ele me ajudou construindo de graça Vim trabalhar 4, 5 dias de graça e eu pagava uma apenas, depois pra ele Porque na época não tinha condições Aí agora, graças a Deus, tive condições de pagar ele, pra ele poder construir aqui ó E tô pagando E vou esperar ele ficar bom, pra poder continuar E também é bom Que eu vou juntando trocadinho Porque eu já tava ficando sem dinheiro e tal Só ia dar pra trabalhar mais uma semana Aí com essa paradinha e tal Vai passar duas semanas sem trabalhar Eu tô trabalhando Também tenho um trocado pra receber do canal É pouquinho, mas tenho Ou seja, vai dar pra continuar no criatório, beleza Então rapaziada, eu parei por conta disso Não é por conta que, sei lá, vou desistir E alguma coisa que vocês pensam, não Eu parei porque meu tio tá doente Tá com a perna esfachada e com 20 pontos Beleza Coloquei aqui os passarinhos Pra ficar na parte da manhã E aqui é bem claro Tá ali o canarinho O refletor, que ela tá aqui em cima E lá atrás tá o golinho Aí aproveitei que eu tenho um tempinho É que não dá pra ver Mas aqui fora eu botei o azulão, a asa branca O bigodinho e o tico-tico Aí eu vou virar a câmera aqui E mostrar algumas coisas pra vocês Que tá faltando aqui dentro Que eu já vou começar a providenciar Bom rapaziada Aqui na parede, ó Tá com você e com o amigo meu Eu tava pensando em colocar a caixa de pateleira Que ela é só encaixada Você coloca um trilho na parede Vou deixar uma fotinha aqui pra vocês verem Tal E a mão de força Você vai só encaixando Aí vai ficar nessa parte aqui Nesse setor Todinha aqui, ó Esse paredão Aí aqui Perto da janela Vai vir uma pia Eu não mandei furar ainda Porque tava pensando Como é que ia ser Aí eu vou ver se eu compro Duas mãos de força Pra botar a pia em cima Aí eu vou ver aqui, ó Se eu boto tijolo Do dois lados Ou se não eu vou comprar uma mão de força Aí todo mundo já sabe Já coloquei uma Caixinha de energia aqui, ó Pra se precisar Gravar uma live Aqui dentro Vídeo, qualquer coisa Aqui dali É pra acender as luzes De dentro E também vou deixar uma Entrada de energia Pra se eu quiser botar algum carregador Ou alguma coisa Tá ali, ó E é isso aí rapaziada De pouquinho em pouquinho Tá indo Aqui ainda tá descoberto, ó Não mexi Falta gente aqui Espera assim ainda e tal O canarinho ali Quer cantar E é isso aí rapaziada De pouquinho em pouquinho Tá saindo aqui, ó Aí as prateleiras Vou ver se eu compro O talba Dessa Ou Outro tipo de prateleira Não sei O que que eu vou fazer ainda Espaçando ali, ó Bigodinho Azulão Chegou um galo Campina aqui voando Tem outros passarinhos Por ali Ali embaixo Tem passarinho também Ó Tem um galo de campina Ali comendo Ó Um galo de campina E uma golinha Eu botei ali Mistura de sementes E a gente tá ali comendo Vou comprar uma mesinha Pra botar aqui Porque se eu precisar Botar uma galo de cima Pra ajeitar alguma coisa Vai ter aqui uma mesinha Também pretendo comprar um Um balcãozinho Sei lá Alguma coisa Pra guardar Os alimentos Medicamentos Essas coisas E botar aqui, ó Nessa lateral E vai ser assim De pouquinho em pouquinho Vamos fazer, né As portas Já vou comprar Mês que vem Já tá tudo certo Vou comprar De alumínio Pra botar aqui, ó Que a parte de baixo É mais alumínio E em cima É mais brilho Pra entrar na calidade Toninho aqui dentro Ali vai ser dois basculhantes De um metro cada um E vai ficar top E também me perguntaram Uma coisa aqui, ó Uma pessoa disse Não, reboca a frente Do criatório Vai ficar bonito Não sei o que Rapaziada Eu vou rebocar Porque no outro vídeo Eu falei Que tinha terminado A parte do reboco Mas foi aqui, ó Essa parte de dentro Toninho Tá vendo aí, ó A parte de dentro Já tá finalizado o reboco Tudo ok Tudo certinho Mas a parte de fora Que é essa daqui, ó Ainda vou rebocar, beleza Não vai ficar assim, não Vai ser todo rebocado Tudo certinho Tudo ok E tá aqui a visão Aí se Deus quiser Assim que ele melhorar Vamos dar continuidade No criatório Aí também um rapaz Perguntou Qual ia ser as gaiolas Que eu ia deixar No criatório Bom, no momento Vou deixar mais Essa daqui, ó Que tal o refletor Vou deixar o outro voador Que está o asa branca ali, ó Em cima Tem um voador também Da canarinha Vou deixar As gaiolas que vão ficar É minha arqueada Que tal o papacapim Que é do azulão As camperinhas Vai ficar Essa aqui, ó Eu acho que eu vou mandar Para um amigo meu Junto com o azulão Asa branca A da golinha Vai com ela O do bigolinho Também vai A gaiola pequena Para mim não vai servir Eu vou ficar só Com essas gaiolas maiores Entendeu Aqui está a canara Que é um voador Esse voador Do azulãozinho aqui, ó Que é de 60 parece O meu de um metro Que está o outro azulão Mas Pretendo Depois mudar Tudinho Esse voador Porque eu não sou Voador de criação Sou voador mais Para criação normal Não para reprodução Aí eu vou trocar Mas de pouquinho Em pouquinho A pessoa troca Não tem carreira Não tem vejame Então rapaziada É isso aí, ó Parei o criatório Não é porque eu quis Mas sim Por uma necessidade E olha a visão dele ali Como fica Ficou top Top, top de verdade Aí um voador Esse aqui, ó Que quer ficar, ó Aí um voador Que quer ficar Esse daqui, ó Rapaziada Esse aqui está vazio É porque acabou Minha estruzada Mas já tem o restinho Aqui ainda Vou ter que comprar hoje Acabou E eu não fui comprar ainda Esse aqui é o asa branca Aqui arrepiada Tá? Minha reprodutora Que essa daqui É a fêmea Daquele azulão Aí rapaziada Essa camperinha aqui, ó Vai ficar Juntamente Com essa outra Isso aqui é para passear Com os filhotes e tal Ou se não é para Quando pegar algum passeio Dos amigos E campear também Sim Essa ganhola do filhote Aqui, ó Vai ficar Já passei esse filhote Para um amigo meu Filhote tão bonitão aí, ó Curioso tudo Já passei para um amigo E ele quebrou o rabo todinho Como está o rabo dele Todo quebrado Ele fica puxando o rabo Aí quebrou todinho Aí esse voador aqui, ó A princípio Vai ficar Vou tirar a canarinha E vou colocar Filhote de azulão Estou pensando Em comprar um verniz E dar uma Vernizada nele Está aqui a canarinha Já ganhou a larqueada Que eu falei para vocês Essa daqui, ó Toda na violeta Que é do meu azulão Para ficar pinta nela Porque está no voador Mas depois Eu vou tirar o azulão do voador E colocar nela novamente Isso aqui, ó É para se eu for Passear com algum filhote Alguma coisa por aqui mesmo Aí eu levo nela Tiro do voadorzinho Boto nela E passeio por aqui Sim, rapaziada Voltando aqui no assunto O filhotão aqui, ó Tem um rapaz interessado Mas Já passei para um amigo meu Vai vir buscar Em novembro Aí está aqui O filhotão aqui, ó Em novembro Ele vai ter uma casa nova É um passarinho Que tem bastante fibra Vou até ver Se gravar amanhã Para vocês verem Esse filhotão Quando vê os passarinhos Fica doido Ele quer me brigar Parece um passarinho Valente E ele é bem novinho Tem apenas cinco meses De vida Como ele fica aqui, ó Aí está aqui, ó Canarinha no voadorzinho Canarinha linda Campeirinha aqui, ó Sim Também tinha um rapaz Que estava perguntando Se eu ia demanchar o viveiro Não Não vou demanchar Vou deixar aqui, ó Porque Qualquer precisão Que eu tiver Com algum filhote Eu coloco aqui dentro Não vou me desfazer Está aqui, ó Tico-tico Bigodinho O alimento que eu coloquei Para os passarinhos Foi esse daqui, ó Que ele estava aqui comendo E é isso, rapaziada Tirar um domingo Para limpar aqui Tirar essas bagunças Para organizar Porque a correria Está grande, viu Ali, ó Coloquei um assento em cima Para não quebrar Vocês estão vendo aqui, ó E de pouquinho em pouquinho Se Deus quiser Aqui a toro vai Finalizando A demora agora Vai ser motivo Se recuperar Para poder finalizar Sim, outra coisa Muito importante Lâmpada O pessoal ali, ó Coloca duas lâmpadas Uma aqui em cima Perto dessa telha Mais ou menos E outra Ali na frente Sim, rapaziada Vou colocar a lâmpada Com certeza Mas Só se for ficar escuro Porque Não é escuro aqui dentro Vocês podem ver aí, ó Que o criatório Não ficou escuro Pode ver aí, ó Bem branquinho Bem claro Ou seja Se eu vou colocar a lâmpada No período do inverno Por quê? No inverno é mais escuro Até dentro de casa é escuro Aí sim Precisa colocar uma lâmpada Mas agora no verão Não precisa Claridade 100% boa Está vendo aí, ó Só onde fica a gaiola ali Fica mais escuro Porque fica muito alto Não pega tanta luz Mas a parte baixa aqui, ó Onde vai ficar Essa prateleira É bem clara Então, rapaziada No momento Não vou colocar Luz Vou colocar aqui sim O ponto de luz Está até aqui a caixinha Descetou aqui Mas só que eu não vou acender Durante a manhã, beleza? Porque claridade aqui, ó Entra muita Pode ver aí, ó Entra muita claridade Aí se eu for colocar Alguma energia É só desperdício E vocês sabem, né? Quanto menos desperdiçar É melhor Então, rapaziada Vou encerrar o vídeo por aqui Quem gostou Deixe aqui like Comenta, compartilha Se inscreve no canal Ative o sininho Esse vídeo é só para esclarecer O porquê Que eu parei de mexer Com o criatório, beleza? Valeu Tchau, tchau Tchau